Salve, salve, rapaziada! Mais um videozinho pra vocês E dessa vez, mano, no vídeo de hoje eu tô trazendo aí um joguinho diferente pra vocês Tô trazendo aí, mano, tá aí na tela pra vocês Stumble Guys, isso mesmo, mano É um joguinho que eu andei jogando em live Mostrei pra rapaziada aí um pouquinho E mais ou menos é o seguinte, rapaziada, é um bonequinho Ó, o meu nome tá Suzuzinho Eu queria colocar Suzuzinho só que é fofo Mas eu não consegui colocar porque é um nome muito grande Mas, mano, temos aqui na loja Diversos bonecos, só que É difícil liberar eles, tá bom? Tipo, é na sorte, ou você ganha ele ou você não ganha E, mano, eu não tenho muita sorte Ganhei a princesinha só com a fofa aqui, ó E, mano, hoje a gente vai tá divertindo um pouco Vai tá conhecendo um pouco mais o joguinho aí E, mano, se você quer mais vídeos como esse Já deixa o seu like aí E se inscreve no canal que é muito importante E, mano, bora puxar a primeira partida aqui Deixa eu pegar meu miojão aqui Comer meu miojo aqui, ó E o objetivo do jogo é o seguinte, rapaziada É um monte de minigame E você precisa passar eles e chegar até o final Por exemplo, temos aqui o Tile Fall Basicamente, é uma ponte Ou o bagulho é verde Ou não é verde Ih, ih, ih Ih, ih, ó louco Beleza, o cara simplesmente é um prodígio do jogo Meu Deus, o que é isso? Bora lá, rapaziada Já passamos no primeiro Só que o primeiro é fácil, pô É de 32, claro, passa de 16 Então tá de boa Já tá de boa, tá tranquilo Eu acho que o jogo travou Nunca joguei esse Capturar bandeiras Eita Como que é capturar bandeira? Não sei O que é isso? O que tem que fazer? Capturei? Ah, o que eu preciso fazer? Bacana Ah, se eu aperto espaço, rapaziada Basicamente, ao invés de eu pular Eu simplesmente Taca um míssil Então toma Ih, toma Toma Toma, não tá Faz Ih 200 Toma Toma Suzuzinho soca fofo Trembala Receita Não, aí não Aí, aí já abriu Toma Só que dominei Ih Tá de sacanagem Toma Tá de sacanagem com a minha cara, rapaz Domina aqui, ó Ó, domina Domina Joga pro time Joga em grupo Toma Galinha aqui Galinha ali mesmo Toma Tá, tamo ganhando Tamo com 6 e os caras tão com 5 Eita É o famoso Trembala Toma Tá, parece que os caras é meio burro E não sabem o que estão fazendo Então eu vou pegar essa Ah, o Albert Einstein aqui, ó Ih Tomei Aí eu tomei Tá, se eu ficar enrolando os 3 aqui Talvez seja bom Toma Se eu ficar enrolando aqui Talvez os 3 Talvez seja bom Porque meu time vai Vai sempre Esse cara tá de sacanagem com ele Vou arrebentar ele Vai dar zunho Mano Tô gostando bastante desse joguinho Tô trazendo conteúdo pra live com ele Tô achando bacana Pô, jogo diferente, tá ligado Dos demais E podia até combinar com esse foguetinho, né Uma pena que não tem como Mas passamos Agora, mano É a gente contra 8 caras Tá ligado Agora o bagulho vai ficar sinistro É nós contra os outros melhores da parte Ih Tô gêmeo Mólos, pet, mas tá tudo bem Essa merda aqui é realmente uma merda Olha isso É um navio passando E você tem que correr das bolas E não pode cair na água Tá de boa Tá de boa até agora Ó Joga de boa Joga assim Isso aqui Dá pra pegar Não dá E eu recomendo você pra passar dessa merda É você ir longe dessas bolas Ai Tá de boa Tá safe É só em contornar Ai 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 Vocês confiam que eu ganho essa bosta? Eu não Tipo assim Eu não sou de duvidar de mim Fodão Fodeu Tá, tá de boa Não vem Acho que não vem longe, né Ó o pandinho Pula bonequinho Pô, tô tranquilão aqui, véi Tá O bagulho tá começando a desinformar Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Fodeu Tá Tá de boa Safe Ih, esse tubarão aqui Vai me comer Não quero ser comido, não Morreu Morreu um, beleza Ganhamos 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 Receba, meus amigos Suzuzinho trembala Suzuzinho trembala Mano Tô achando fácil, tá ligado Não tô precisando me esforçar Porra, quase toda partida que eu jogo eu ganho Sendo bem sincero com vocês, tá E, mano No vídeo de hoje, bora tentar liberar esse visual aleatório E vamos tentar ganhar um personagem bonito Pra gente, tá ligado É o que a gente tá precisando Um visual bacana Sem ser que essa princesinha esquisita aí, tá ligado Mas, rapaziada Já deu pra entender mais ou menos como o jogo funciona Tem diversos minigames aí pra gente jogar e se divertir um pouco E, mano Não sei porquê Mas não tá tão difícil Eu não sei se é porque o jogo colocou Bote Sei lá, mano Fizeram uma coisa Mas eu tenho cara Tô bem, tô bem Tô tranquilo Tô tranquilo Não sou de perder nessa Tô tranquilo Vou passar Vou passar Tá de boa Passamos primeiro Tá tranquilo, ó Ó, não tem 16 caras na minha frente Então tá de boa Passamos, né Passamos 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 Tranquilão Vou comer uma macarrãozinha, ó Beleza Passamos Tamo tranquilo Tamo de boa E, mano Por favor Vem o minigame que eu conheça Porque, mano Se não vem o minigame que eu conheço Acaba o jogo aqui Porque eu sou muito burro, cara Eu sou muito burro De novo essa bosta Vou depender de time É uma brincadeira, né É uma brincadeira de mau gosto Depender de time, velho Tá, eu já vou aproveitar que os caras estão vindo aqui Estão dominando O que eu vou fazer? Já vou ir pro lado deles, meus amigos Vou ir pro lado deles Fica aqui Toma Ih Toma 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 Isso Rebenta Rega Isso Regaça a boca do balão Tô chegando Mano, é porque eu sou um cara legal E eu sou um cara que faz a diferença no time, tá ligado? O time sem eu não é mais o mesmo Como vocês podem ver O que eu tô fazendo agora? Eu tô Simplesmente Na base dele Ó o pinto aqui Olha o pinto Olha o pinto Toma, pinto Bem na sua cabeça Como pode, meu filho? Como pode ser tão burro? Como pode ser tão burro, cara? Ih, vai dominar não, hein? Ih, tamo perdendo Cara, eu vou perder essa bosta, cara Ô time, ajuda aí, mano Olha o pinto aqui dominando Fio, pinto, pinto Tá pensando que é o quê? Só vai tomar Tá bom, dos caras que é bom Toma Eu tomo o primeiro Ah Vai ficar maluco Vai, domina Isso, 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 isso Tá jogando bem, tá jogando bem Tá jogando bem Ó o pinto vindo Não deixa esse pinto não Sai pra lá, filho de rapariga Sai pra lá, filho de rapariga Olha a bosta Olha o pinto Olha o pinto Perdemos, perdemos Perdemos por causa do pinto Meu Deus, por favor, meu Deus Por favor, meu Deus Meu Deus Receba Ganharam por causa de mim Ganharam Hum, chupa Chupa essa cana Ganharam por causa de mim Quase perderam por causa de mim, né? Mas tudo bem Vamos, mano Que esse pé Mano, fácil Tarela Vou ser sincero com vocês Fácil Já passei Já ganhei várias e várias vezes Então, mano Eu não tenho dificuldade nesse Eu vou mostrar pra vocês O que vocês precisam fazer Você vem aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Aí você vem aqui Dá esse pulinho aqui Dá esse pulão pra cá Vem aqui em Saturno É que é Saturno, né? Deixa nos comentários Se é que é Saturno Não sei Não sei É o que tem a rodela Vamos no que tem a rodela Passa correndo aqui de boa Tá ligado? Como quem não quisesse nada Dá aquele pulinho pra cá Vai vir essas plataformas aqui, ó De boinha Pula em uma Pula em duas Isso Isso, suetã Isso, suetã Boca a boca, ó Pulou pra cá Veio aqui, filho Ganhamos Esse aqui eu tô acostumado A jogar nele Ó Valeu? Fácil? Ganhamos? Não, que isso Esse jogo é muito fácil Esse jogo é muito fácil Deve ter uma coisa de errado Vamos ser sinceros aqui Que jogo fácil, cara Pelo amor de Deus Que jogo fácil Pô, não dá pra fazer nada Com as coroas? Pô, jogo Pelo amor de Deus Dá pra você fazer nada Com as coroas? Não, que isso Não dá pra fazer nada Com as coroas? Nada As coroas resumindo É o bagulho mais inútil Que eu já vi em toda a minha vida, né? Com todo respeito aí É o jogo Vamos pro próximo Suzuzinho ter embalagem Tá em primeiro Como quem não quisesse nada Tá ligado? Vem de boa aqui, ó Vem no passinho Vem no passinho No passinho Mas tranquilo Esse aqui é fácil É sério Você que tem dois de QI Você consegue passar esse aqui Se liga, ó Pulou Veio pra cá Passou pra cá Veio pra cá Deu o pulo aqui Passou pra cá Esperou o bagulho vim Deu o dash Ganhou Aí você passou E eu precisei fazer muita coisa? Não Eu só andei E eu simplesmente passei Olha que perfeito Vou dar uma enrolada E vou dar uma brincada Ih Burlei o mapa Ih Eu quero não saber dessa não, tiozão Lá vai a galinha Comente pra somitá Pra gente conseguir ver os outros caras, né? Tá ali a galinha É, acabou já Acabou pra ser galinha Temos 16 participantes E rapaziada Se vocês deixar muito like E gostar muito desse vídeo No próximo Quem sabe a gente pode fazer um desse Com vocês Valendo dinheiro No caso Eu seria o vencedor, né? Porque eu não perco Já deu pra perceber que eu sou perfeito Pelo menos eu acho, né? Só tem esse mapa, cara Que jogo falido Só tem esse mapa Só tem esse mapa Eu acho que o jogo não percebeu Que eu não vou perder nesse mapa, né? Vamos deixar ele se perceber Já tomou Ele vai acertar voando Eu nem sabia que era possível O cara vai acertar voando Ó, vai tomar Vai tomar Ah não, cara Não Não é possível Não Gostaram desse combo? Ah Grifei meu time Fudiu os caras do meu time Bora pra esquerda aqui, ó Esquerdinha de Ih, tá pra cicar aqui no bagulho De boa Ó Safe Aqui eu já pego a bandeira deles E transforma em linha Sai pra lá, feioso Toma Toma Ai, faltou Faltou isso aqui Calma que a gente vai ter que ir pra lá E não vai poder deixar sem as coisas, né, véi? Bora fazer uma estratégia diferente Eu simplesmente Vou pra base deles Igual eu fiz a primeira vez E vou ficar enrolando eles Essa é a minha estratégia Os caras não tão vendo Os caras não tão vendo Ih, tão vendo sim Já toma Já toma Já toma Ih, não tão vendo Não tão vendo Ih O que que é isso? Toma Vai junto comigo Mas meu time é uma bosta Mas meu time é uma merda Meu time tá se grifando Que mapa de merda Depender dos outros é uma bosta Ser sincero com vocês, véi Rapaziada Temos aqui agora Em minhas mãos Do Stumble Pass Um visual aleatório Que a gente vai ganhar, mano E eu peço Pelo amor de Deus, véi Mano Não vem comum E não vem raro Vem um lendário É 1% de chance de um lendário Vem um lendário Eu tenho fé Meu Deus Detetive, sabe quando eu vou te usar? Nunca Nunca Que boneco bosta Que boneco bosta Que o jogo me deu, véi Ah não, mano Que lixo Nem gêmeo tem Quanto que é gêmeo nessa bosta? 2 euros Pagar euros, né? Fodendo pra um dia, mano Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like aqui É muito importante Lembrando, se você é jogador de Fortnite Lembra de me apoiar na loja Couto Suitã Ajuda demais E, mano Quem conhece mais esse jogo aí Vai me dando algumas dicas Que eu sou burro pra cara Eu sou ruim pra merda Mas Vou seguir mais um vídeozinho até da hora Espero que vocês tenham gostado É isso, até o próximo vídeo Falou! Um beijo, um beijo Tchau.